Olá, tudo bem? O planejamento do orçamento familiar depende do envolvimento de todos os membros da família. Mesmo aquele que não possui uma renda, é possível contribuir de outra maneira. Nesta aula vamos falar desta questão e apresentar exemplo para que possa refletir sobre a questão. Paula, 14 anos, reside com os pais e a estudante. Todo mês seus pais dão uma pequena quantia para que ela gaste conforme necessita, como comprar o lanche na escola, sair com as amigas, dentre outras coisas. No final do ano, seus pais pretendem fazer uma viagem em família, mas para isso decidiram planejar a viagem com antecedência. Incluí-la no planejamento do orçamento familiar que precisa da contribuição de todos. Ao analisar os gastos da viagem, hospedagem, transporte e alimentação, a família de Paula teria que poupar R$ 400 por mês até a data da viagem. Para isso, teriam de economizar em algumas despesas. A mãe de Paula se comprometeu em começar a fazer sua própria unha ao invés de ir toda semana ao salão, conseguindo economizar R$ 100 por mês. O pai irá fazer hora extra nesses meses e irá conseguir ganhar uma quantia de R$ 200 a mais por mês. Além disso, eles combinaram de, em alguns dias da semana, todos irem de ônibus ao invés de carro, os pais para o trabalho e Paula para a escola, e viram que assim economizariam R$ 50. Como Paula poderia ajudar se não é permitido trabalhar nessa idade para complementar a renda? Ela combinou com seus pais que, durante esse período, ela pouparia R$ 50 da sua mesada, que completaria os R$ 400 necessários para que a família conseguisse viajar. Paula terá que cortar seus gastos pela metade. Então, o lanche que comprava todos os dias na escola terá que ser substituído pelo lanche preparado em casa. Também, ao invés de sair com as amigas toda semana, terá que combinar de ir apenas duas vezes ao mês. E assim, conseguirá economizar a quantia proposta. Assim, tendo em vista os objetivos do planejamento do orçamento familiar, também é necessário organizar-se de modo pessoal. Paula, assim como todos os membros de sua família, fizeram sua parte para que o objetivo em comum fosse alcançado. A partir dessa situação, é possível perceber algumas vantagens de organizar o orçamento financeiro. Siga o exemplo de Paula, que mesmo não tendo renda, se organizou e contribuiu com o planejamento da família, ajudando a economizar nas despesas mensais e a atingir o objetivo de todos. Obrigado, pessoal! 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 Tchau.